Sonhos Sem ti Sem teu amor Sou eu Eu E venho a amar Com esta chama Pode dizer És a senhora dos meus sonhos Sempre só sonhos Sonhos E o meu sonho Uuuu 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 Sonhos Sempre só sonhos Uuuu 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 Um sonho E o meu sonho és tu Uh, uh, uh Tu Uh, uh, uh Tu Uh, uh, uh Tu